Olá pessoas, tudo bom? Voltou o canal? Vai para o outro canal! Primeiro episódio, não lembro o que foi! Oi gente, nesse... Não voltou, começou o canal, né? Deixa eu vir pra cá, que eu nem lembro o que que tava fazendo, acho que eu ia treinar, sei lá... Enfim... Agora nós estamos no canal secundário, que é só para gameplays Porque assim não importa o... O tempo de vídeo, né? Também importa o tempo de vídeo Esse canal não será monetizado, tá? Não tem monetização nele Diferente do outro, que alguns vídeos serão monetizados Será todos? Não, não todos Se der na tela, vai ser nenhum também Ai... Ah, não tô trazendo pra vocês Esqueci Nossos parentes morreram Nas espadas dos Lothlorians Eles não... Entraram para... Backarm Quanto sofrimento... Quanto sofrimento... Nós vamos... Nós teremos que ter Não... Não mais do que eu, cachorro Não mais do que... Não melhor do que eu Não... Eu não entendi o que ele quis dizer Eu sei a história completa Ah... Mas considerando que aconteceu Ah... Uma batalha aberta Eles vão nos esmagar O povo de Bracan O povo de Bracan Só foda-se Estão falando que os caras vão contra-atacar Ah... Basicamente isso A minha A minha A minha A minha está no seu Enquanto estou gravando esse vídeo Estou gravando hoje dia 28 de... Maio Tá... Esse vídeo deve sair lá... A custo Eu tô sem monitor Meu monitor Meu monitor já Elvas Morreu Eu ainda não mudei pra Campino Ah... Good boys atuais Ah... Meu pai Nossa... Os Priest Pra variar Poupado até os últimos Eu não lembro nada Que isso a fazer Eu acho que eu já tinha feito Bora Bora, 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 bora Tem o Chris e o Voltaire Por enquanto a Sarah vai ficando Ah é... Esqueci que tem 3 Blast Por isso que ele dá pra mais um Mas o Denim como ele... Ele tá como... Knight Tá como Cavaleiro E a gente tem o... O Zed como... Pô cara... Como Soldier Eu acho que já deve subir o nível de Toots Lembrando vocês Que é o 100% Então tudo que dá pra fazer Eu vou ensinando pra vocês Vai demorar pra caramba Morreu No original machado que ele usa Vou matar pra cá In the sky No place here to coars Muita caiu Você acha que os céus não caiu com isso? Não há... Espaço... Para covardes aqui Bring it on! Pode vir A qualidade do jogo é muito boa Só não sei que a qualidade está saindo de gravação pra vocês Deixa eu dar uma reduvida aqui na tela Não sei se aparece o mouse aí pra vocês Mas... Isso... Vai ficar na dimensão do... Eita mano... Faz tempo na dimensão da graça Vambora Canops Canops... Já era roubado no original Nesse aqui então Tá ultra roubado Tem um Archery Vocês vão ver que eu não vou muito pra cima no abdicar não Deixa os caras verem um pouco Porque... Pode isso É... Eu não sei se eu mostrei pra vocês... Menu de IA A inteligência oficial Nunca... 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 Usem IA Neste jogo Epito... Nunca... Tá? Nunca façam essa retardadice Agora por que? Nossa... Você quer perder seus personagens? Poupou aí velho Se você quiser perder seus personagens... Só poupou Tem gente oficial desse jogo... É muito burra Tanto no original... Quanto nessa versão Você manda lá... E ele vai dar um... Esse comando bem louco mesmo Já peguei trajetória... Porque né... Se não roubar um pouquinho desse jogo aqui... Você não mata ninguém Que nós constrói fibra, meu filho Ó a minha área ele é pra cá Eu vou gravar uns 4 ou 5 jogos aqui sozinho E vou trazer mais uns 4 ou 5 com o Zed, tá? Então... A gente vai ter... O... Falta essas travadas que tá dando... Vizem falando aí no... Estranho do jogo Começou o choro da vela Vamos lá... Come... Antes que você pergunte... Por que não arrancar tanto... No original o counter é automático Neste aqui... O counter não é automático Vamos lá... Tomar minha vodka aqui... Vai ficar bonzinho... Desculpa... O melhor é automático! É pra eu fazer um combo de droga que igual... Que tá bom... Onde tá gravando essa caminhada? Então tem que bacterias... Acho que tem que ser... Se não tem que ser越as... E fazer isso aí... O que é que eu fazer? O que é que a criação? Tá bom? Ósss! Não morre essa praga A gente não é praga não Me enviado Maguinho tomou uma no meio da Zoreba Ali que perdeu até o rumo de casa Abraço, moreu Vou pegar com o Denim No original é bom você pegar com todos os personagens que tem Esse aqui é bom pegar com o Denim Que diferente do original Esse aqui não tem limite de status base Você pode subir o quanto você quiser Agora que eu vi o HP do Infeliz Obrigado Cachoa É difícil chegar no jogo 50 com ela Qualquer classe que você esteja usando com ela Mas quando ela chega Rapaz Eu vou deixar gravado uns 2 ou 3 episódios de cada série Pra quem tiver interesse de ver as outras 3 episódios Vai explicar algumas coisas sobre o jogo e tudo mais Ele está lá no canal principal CxTV A gente acha uma arma nesse lavador Ai foda que maioria dos personagens não tem nenhuma habilidade ainda Que porra de matar aquilo não Vamos Vamos cacete Para a gente cair de fone Eu não tenho cadeira aqui pra ver Vocês não tem noção do nível que está essa gravação Eu sou um padre Padre Vamos poder dar um padre É uma habilidade que quando você estiver no vermelho Se você for tomar um dano que vai te matar Você fica com um de vida E tem uma que se você estiver no vermelho Aumenta a chance de você não tomar um dano A chance de essas pragas sobreviver é muito grande Tem que subir o nível dela Obrigado, Leonor Nossa Segura essa palavra Ó No próximo rodado, tu faz terminação, meu filho Vai ser raparigado da face da terra É kill the leader? Oh, caramba. Start. Termo de vitória. Vem que chave. Kill the leader. Oi, meu amorzinho. Vocês não sabem como é tentar gravar com uma coisa mais fofa, pelude, linda. Minimer. Do seu lado. Não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Go de novo. 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 Ops. Original canops e o... vai com calma, cara. Que isso, mano. Vai com calma, cara. Essa praga tem um HP fudido Nossa, você que sabe O paulado é tua Nossa Pão, morreu Ih, rapaz, eu vou pra cima Esse é o gabundo aqui Nossa, o problema é conseguir Fazer os seus personagens Ganhar níveis com essas coisas Não adianta nem eu tentar ir com ela ali Ter que atacando com essa porca de essa arma O gabundo aqui Não tenho revivido Não tem ainda revivido Vamos, Ed Isso aí, valeu No original, você catar esse saquinho era um pé no saco Porque os filha da puta Ficavam todos indo na missão Em cima do saquinho E aí pra você conseguir pegar algumas armas De ataque De ataque Nela por enquanto Deixa ela subir um pouco mais Você tem mais nível Ó, velhote Velhote medo, rapaz Não tem ainda Não tem ainda Finishing moves Olha o nível Demora, viu Pra você catar esses Finishing moves aí A outra tá aqui A outra tá aqui Tô mal Toma isso Nossa chama Vai Charmander Nossa chama Travar o inimigo aqui Aí, agora é ela Agora já acabou a luta aqui Nossa Prisant não morre não Meu filho Esse aí é mestre Esse aí é mestre Tem que tomar uns caixotes Vai, vice Mata logo essa puta Nossa, vice O que você foi fazer? É, mata uma puta Tipo, querido Vocês viram que eu não tô preocupado? Como ele usa agora o mesmo sistema do Final Fantasy Tactics Você caiu E aí tem três turnos até morrer Então eu não tô muito preocupado Mas no original, meu filho Morreu Pão, morreu mesmo Você quer todos os personagens? Vai ter que começar a luta de novo Deixa eu contar Essa eu vou gravar um homem Antes que dê ruim Meu, não morre a desgraça Nossa Isso, meu bebê Fica assim Tá bom Pra variar Vai matar um Toma Morre Morre Hortei sua cabeça fora Magabundo Ah, isso não tem Hoje ela vai ficar Maze Staff Deixa eu ver Dessa instância são três Eu vou curar o Arp 70 de experiência 60 e pouco O Defensor passou de nível O Arp passou de nível Falta Priest e Archer Pra passar de nível Todo mundo ganhou 86 de experiência Agora é Sarva Vamos lá, Sarva Como agora a gente tem problema O tempo, então Bora pro segundo episódio Eu só vou dar um corte aqui Pra eu poder editar Pra poder Eu vou acostumar a sair Então, bora lá Pra próxima luta Vou comprar um slot pra cada personagem Esta luta É um problema Então, vamos lá Deixa os personagens mais rápidos Com maior alcance na frente Personagens mais lentos Atrás E, de preferência O personagem que use Cure Bem aqui no mantinho Vambora que agora A gente tem que salvar Assistindo 100% Sem dificuldade Não usei o Shariot ainda Vamos ver, né? Você vai lá de matar Mas não matará o meu espeto Nosso desejo de justiça Tagão, dargão, dargão Hoje não dá pra pegar Esse dargão aqui Mas Eu não tenho nenhum personagem Ainda que Eu não sei Se eu coloco O que é que Vai insistir No canal de final Isso Tá certo Nessa versão Os inimigos vão dar preferência Pra enfrentar você Então É um pouco mais fácil No original Nossa Ter que rejogar Essa lupa Umas 15 vezes Dragão Só Os personagens Com vantagem Contra dragão Ou magia Que vão conseguir Fazer algum efeito Nele Não adianta Você tentar Porra Assistir Então No ultimo É um Porra Toda vez Detalhe Os inimigos Nível 4 Você Eu tô nível 6 Já Original Esse nível Já faria um Estrada Esse jogo Se você usar Hack Tanto no original Como esse aqui Existe um bug De nível Como assim Se você não usar Hack Chegar no final Do jogo Normalmente 20, 56 E aí Você usar Hack Se você chegar Nível 50 Que é o máximo Os inimigos Tarem no máximo Nível 36 Se você usar Desde o começo Do jogo Os inimigos Já vão direto Nível 24 Depois 36 Depois 40 Se não me engano Depois vem direto Com Com 40 e poucos E aí 50 Perto do final Do jogo Dá pra você Bugar o jogo E só enfrentar Nível Nível Baixo Não é fácil De bugar O jogo Tá Porque chegar no final Esse jogo Com hack Sem hack É difícil De nenhum jeito Pão Morreu Não morreu Pô Que parola Vocês reparam Que a Cistina Não Recupera Sua vida Vocês podem reparar Que que eu recomendo Carrega uns dois Especial De alguém Aí Se você tiver treinado Então É ainda E apareceu gente Oh meu pai Só quando eu tô gravando Já Aí Cortou Vambor O DELIN Só vai ficar rápido Quando você Catar as Melhor Melhor Classe Pra ele Vá Se não me engano Dá pra ele virar Paladinho Aqui É um dos Truques Que dá pra se usar Pra não Pra não Deixar ela morrer Logo No original É esse Tome Por que O Canopus Tá mais perto De inimigo E ele é um personagem Que o jogo Tende A A Atacar Sempre Porque ele é muito Forte E a inteligência Vicial Tende a atacar O personagem Mais forte Oh Miséria Isso aqui Acontece Demais No original Nossa Vé Miséria É Tiff Isso aqui É M que Cose Que É Beast Tamer Ó Outra coisa Como Algumas Que Eu Não É Como Algumas Classe Faz Efeito Outra Então Por exemplo Beast Tamer É bom Você Matar Ele Logo Se tiver Dragão Essas coisas No jogo Que Ele aumenta O Poder Do dragão Meu pai Vé Eu Tomar No cu Já Já Só Vê Mas Eu Tenho Que Dar Restart Nessa Partida Eu Juro Se tiver Que Dar Restart Que Eu Eu Vou Esqueci Que Subia Os degrau Aqui Cacete Pronto A gente se livrou de uma Não O problema É Se A gente se livrou Ah Esqueci Que Ele É O único Que Tem Esse Problem Vai Da Liana Deixa eu ver Por Por isso Que Eu Coloquei Dragon Tamer No No Beast Vocês Repararam Que Até Agora Não Precisei Nem Recuperar O Meu Nem Precisei Recuperar Meus Personagens Porque Além Dos Animes Exatamente Fracos Eles Não Focam Em Mim Só Focam Nela Tomei Tomei Cu Meu Pai Do Céu Ai Eu Já Volto Ai Finalmente Oh Miser Que Sapo Vem Essa Assistindo Ela Ficava Indo Pra Cima Da Galera Véi Agora Finalmente Eu Tô Na Vantagem Vamos Vá Canoga Dragão Zord Aqui Entendi Deu um Gás Na Galera Estão Mais Fortes Que Costume Com Líder Deu Desse Da Cara Ai Tentando Tá Não Poder Usar Nada O Horto Corre Né Vagabundo Horto Corre Mas Já Morreu Já Não Sabe Só Preciso Do Personagem Certo Andando Aqui Acabou Luta Yeah Ah Esse Episódio Foi Pau No Cudo Caralho Dividiu O Time Agora Que Posso Ter Que Fentar Outro Sonho Nossa Porra Não Morreu Puta Cara Chato Nossa Chefe Chefe Fasa Que Demorava Matar É Hora Hora Upar Os Healer Agora É Hora De Upar Tudo Aproveita esse filme, se eu pôr ele também. Posso matar ele? Eu vou matar ele, então... Meu Pai do Céu! Esse dragão não morre! Obrigado, Céu! Pelo amor! O malucu não morre, velho! Normalmente morreu. Agora eu tenho que lembrar como é que faz pra pegar ela. Tô cheio do Tokio Kassu. Pra ganhar Beastmaster. Beastmaster não tinha ainda. X-Speed, acho que Archer vai passar de novo. War-Tank, faltava só um T-Kit também. E... Bastante. Todo mundo ganhou em 89. O que eu acho? É um bom Zarek, mas eu vou comprar umas técnicas que é melhor. E eu vou forçar o Sistina agora. Sistina mudaram de um jeito que escreveu. Sem a sua ajuda, eu nunca teria escapado com vida. Muito obrigado. Eu sou o Sistina. A guerreira do front da libertação. Libertação, né? Eu estava... Eu estava... Scooting, é... Estava a caminho, né? De Gasgatari. Fui preparar. Ah... O levante. Encontro os armazéns quando eles me avistaram. Ah... Fonte da libertação. Partizan das Galáxias. Não sei se é um nome ou se é uma tradução. Ou se tem tradução. É... Há um monte deles. Nada além de problema. São... Dois lados, uma mesma moeda. É... Eu vi que são os lados. É... É... Ela é dos tradicionalistas de Bracca. Um grupo leal para o antigo rei Dorgalua. Eu ouvi falar dele. Nem todos os Perkins apoiam o regime, apesar de tudo. Besteira que ele falaria, é só chimbos, né? Ele riscou as suas vidas, as vidas de soldados inocentes, você está errado, estão mentindo que os Perkins foi o Bratinho. Apenas nós queremos lutar pelos bons tempos. Os bons tempos? Não faça-me rir. Eu vejo. Diga-me por que você luta? Pela paz. Apenas pela paz. Um mundo livre de guerras e de tiranos. Diga-me por que você luta? Diga-me por que você luta? Isso é... Nós compartilhando a minha casa, vamos voltar agora. Nós lutamos ao lado dos Brackham, absurdo. A paz quando lutamos... Agora a Cistina fica entendendo que você e ela tem algo em comum. Isso é importante para daqui a pouco. Na história, né? Ela vai embora e não retorna. Aí ela fica pensando que o Denim tem algo em comum com ela. Finalmente, o próximo não tem luta, é só diálogo. Tá? Então... A gente já vai aqui, para encerrar esse episódio, a gente já vai ver o diálogo aqui. Quem vem lá? Fala o seu nome. Fala o seu nome. Eu sou o Leonard Rhys Rimmel. Espada... Como é que? Tortuosa, eu acho. Uma coisa assim. Escalade de Jamorito. Eu vim antes ao serviço do Grande Duque Homer. O Grande Líder de Hostalista. Eu vou anunciar a sua chegada. Escalade de Templários. O Cavaleiro Negro. É... Eu vou anunciar a sua chegada. Eles estão rapidamente em Fido do Castle. Esse é um. Agora eles vão conversar com os Cavaleiros Negros. É um bando de filhas da puta. Esse é um dos mais filhas da puta deles. O Belfox. Vou dar uma... Esquipada aqui, porque aqui não tem muita coisa interessante. Agora vem o Lance Tartarys. Que não, não. Tem milhões de bosta. Vamos ver ele é também do Lorde. Também as Tartarys. Ele é... Não, seu Lotto Tartarys. Ah, eles querem fazer uma pono bosta. pá. Vão cortar essas coisas. Ainda tem que fazer uma escolha aqui, né. Verdade. Não, não. Se você... Eu concordo com ela, esse bando fez um puto viadão aí. Eu não quero me iniciar aqui, se não me engano, não. Aí tem que voltar pra cá, se não me engano, né? É, se não me engano, é tudo diálogo, então... Aqui a gente pode cortar, aqui eles vão encher linguiça também. Agora vai lutar até aqui, mais ou menos. E depois a gente continua... Pra gente trocar de capítulo 3 ou 4 lutas. A gente continua no próximo episódio. Fala, valeu, até mais. Fui. E espera a mão aí toda.